Música Bem vindos a Mágica do Presto No programa de hoje vou falar sobre Thor Ragnarok O filme já estreou faz um tempo, mas como eu estava viajando Eu tive que esperar chegar para assistir e fazer o vídeo Bem, desde sempre, eu acho que já faz um bom tempo que eu parei de assistir 3 No trailer, parei de ler notícias sobre o filme Só aquelas que não dá para fugir, porque elas ficam pulando no seu Facebook Você acaba lendo uma coisa ou outra, vendo uma imagem ou outra Mas eu evito ao máximo ver notícias sobre os filmes que eu sei que eu vou assistir de qualquer jeito Como são os super heróis, sendo bons ou ruins E dessa forma eu tento não criar expectativa, nem boas, nem ruins Esperar chegar no filme e ver o que vai acontecer No filme do Thor Só pelos nomes que foram lançados eu já tive basicamente dois momentos O primeiro falou que era o Thor Ragnarok Eu achei que ia ser um grande épico do Thor E aí vieram as notícias que na verdade ia ser uma comédia Quem foi contratado para ser o diretor era o Taika Waititi Que é um diretor neozelandês De pouquíssimos filmes, ele atuou em mais filmes do que ele realmente dirigiu O único filme que eu assisti É aquele que agora está todo mundo falando Chamou o que acontece nas sombras Mas é um filme bem engraçado Acho que faz uns dois anos, o filme de 2014 E é um filme sobre o dia a dia de vampiros Numa casa também na Nova Zelândia É como se fosse um documentário sobre a vida de vampiros É um filme bem engraçado, o Taika Waititi faz inclusive um dos personagens Então, como ele foi contratado para fazer o Thor Obviamente era comédia, tudo indicava E isso foi uma coisa boa Assim, no filme, por exemplo, da Era de Ultron Criou-se toda uma expectativa que ia ser o filme mais pesado da Marvel Morte, destruição e tal E virou, quando foi apresentado, quando passou no cinema Foi um filme de comédia, um filme de ação bem levinho Eu sei, nada grandioso Foi só mais um filme Tanto que ninguém mais quase lembra dele Dessa vez, eles já falaram Eles não enganaram os espectadores E já falaram, ó, vai ser comédia Então, se prepara Beleza Então, eu já não estava esperando tanto do filme Mas, vamos lá Vamos assistir O Chris Hemsworth Ele já estava mostrando Que tinha um bom time de comédia Desde o Caça Fantasmas Não é também um grande filme Mas Ele fez um bom papel No personagem que ele pegou no No Caça Fantasmas Então Ok, pode ser que funcione Mas, assim, pra mim não funcionou Eu vi algumas críticas Depois que assisti o filme Ontem E a maioria das pessoas está gostando bastante Pelo menos dos críticos estão falando bem Que o filme é uma comédia Que os timings de humor estão muito legais E tal, e tal Pra mim não funcionou Eu sei que eu assisti numa sala Que tinha Umas 20 pessoas Pra um dia de semana É bastante gente até E eu não vi ninguém dar risada durante o filme Durante todo o filme O que eu senti Pra mim Foram piadas bobas De pessoas tropeçando Ou o Thor tentando colocar coisinhas E caindo Tudo De um suporte Uma tentativa de fazer uma comédia física Logo na primeira cena Ele está preso numa corrente Aí ele está conversando com um vilão E quando eu roda a corrente Ele Não, espera um pouquinho Deixa eu voltar pra ver você E aí ficava nisso São piadas bem bobas Que não ajudaram em nada No desenvolvimento da história A história Ela se divide em três atos Basicamente O primeiro ato É explicando onde o Thor estava Todo esse momento Desde que ele meio que pirou Na era de Ultron Com os pesadelos e tal Com a destruição de Asgard Aí ele encontra Ele volta pra Asgard Encontra o irmão dele No lugar do Odin Isso não tem grande repercussão Nem em Asgard Nem pro Thor Eles vão atrás do Odin O Doutor Estranho A participação dele é ajudar Os dois a encontrarem o pai Aí o Odin Ele simplesmente fala Que cansou de viver Já deu Já vivei milhões de anos E agora É com vocês E simplesmente E avisa Que o Ragnarok Vai acontecer Morre Não sei Isso não é muito spoiler Acontece nos primeiros 30 minutos E aí Isso que dá início Ao filme mesmo Que vai aparecer a Ela Que é a deusa da morte A gente descobre Que a deusa da morte Ela é Filha do Odin A primogênita do Odin Em determinado No início dos tempos Ela e o Odin Lideravam Asgard Para dominar Todas as galáxias Foi assim que eles conseguiram Os nove mundos Os nove reinos Em determinado momento O Odin Virou do Velho Testamento Para o Novo Testamento E resolveu prender A filha dele Deixar ela de castigo E agora que ele morreu Ela voltou E está putinha Porque ficou de castigo Todo esse tempo Nesse meio tempo O Odin Teoricamente ficou benevolente Ele nunca foi benevolente Mas enfim Ele ficou mais bonzinho Do que antes Mais agressivo E aí a gente tem a história Do Thor Do Loki De todas essas Essa história Que a gente conhece Mais pra frente Num segundo ato Enquanto a Ela Está destruindo Asgard E está dominando Asgard A gente Acompanha o Thor No mundo de batalha Em Scar Ele encontra o Hulk Tem seus Envolvimentos E no final Todo mundo se junta Para brigar A parte da Ela Ela é um pouco interessante Da Hela Não sei como se pronuncia Mas a parte da Interpretada pela Kate Blanchett A Kate Blanchett É demais Ela é uma ótima atriz Ela convence Mesmo num papel Que é Bem Pra não dizer Superficial Ele tem um pouquinho De profundidade Que é simplesmente Uma menina mimada Que ficou de castigo E agora está bravinha Ao invés de ser só Uma vilã malvada Que quer matar todo mundo A parte dela É bem Violenta No sentido Das mortes Que ela Que ela causa Só que São mortes limpas Pra dar um PG PG livre Pra qualquer Pra qualquer público Então a gente não vai ver sangue Mas vai ver bastante morte E essas mortes Elas acabam Elas deveriam ser impactantes Poderiam mover a trama Poderiam trazer Um drama maior Mas elas só são impactantes Pra quem já viu Os outros filmes Ou quem conhece Os personagens Dos quadrinhos Porque elas não Elas acontecem E vão acontecendo E não Não tem Consequência nenhuma Enquanto isso Na parte do Thor A gente tem aquela coisa Do Que estava todo mundo esperando A briga dele com o Hulk Com uma das histórias Mais interessantes Do Hulk Que é o planeta Hulk Uma das mais impactantes Do personagem Eu esperava encontrar Elementos Pelo menos Que fossem me envolver Fossem fazer Eu me envolver Com os personagens Só que o desenvolvimento Com tanta comédia Com tanto humor Bobo Um humor físico Besta Uma tentativa De inserção de música Em cenas de ação Como fizeram Como É a estrutura Estrutura do Guardiões da Galáxia Mas feita Meio que Ah, o Guardiões da Galáxia Funcionou Vamos colocar aqui Sem fazer sentido Para 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 a construção Da história Em si Eu achei As músicas Forçadas A comédia Forçada O humor Extremamente Besta Simplesmente Para estar lá Para tirar Um sorriso De algumas pessoas Mas sem Sem fazer sentido Se tirasse o humor As piadas Sejam elas Literais Ou físicas A história Ia se desenvolver De uma forma Bem melhor O Thor Perde Por exemplo O pai dele Foda-se Para ele Grande coisa Não afetou em nada Ele sente mais A perda Do martelo Do que Do próprio pai A relação Do Do Loki Com o Thor Do Chris Hemsworth Com o Tom Hiddleston Ela é legal Ele tem Eles tem Um Um carisma Uma química Muito boa juntos Mas a insistência De eles Se aliarem E dele E do Do Loki Trair O Thor É Acaba sendo boba E nesse filme Acontece Pelo menos Quatro vezes Não sei se isso é Necessariamente Um spoiler Pode até ser Mas é o Loki É o Deus da traição Então ele vai trair Tipo Cansou Sabe Tira o Loki De vez da jogada Ou Transforma ele Num Anti-herói Não precisa ficar traindo Toda hora Já deu E assim Dessa forma Isso enfraquece Os próprios Os próprios Personagens Os próprios Atores Eles estão bem De certa forma No papel Que eles estão fazendo Mas o roteiro Que foi entregue Para eles É tão fraquinho É tão Bobo Que acaba Perdendo o peso Que poderia ter A Kate Blanchett É uma ótima atriz Ela faz Uma interpretação Muito legal Da Hela Só que O que entregam Para ela É tão Superficial Mesmo Tão Sem Sem nada Tão bobo Que você acaba Assistindo E Nossa O personagem podia ser Bem mais bacana Do que Do que está Apresentando É Teve outros Personagens O pacto O pacto de guerra Lá com o Korg E o Mieck É Não vale nem a pena Falar sobre eles Eles estão Puta Eles estão risíveis É ridículo A Valkyria Que foi Foi inserida Ela poderia Ter uma carga Dramática Ou uma carga De A Mulher Fodona Muito legal Mas A primeira cena Que ela aparece Ela desce Da nave De uma nave Para capturar O Thor E Tropeça Na rampa E cai Ah Tá Pra que Entendeu Você quer colocar Ah nossa Ela é Super fodona Bebe até E Quer afogar As magos Mas ao mesmo tempo Ela não está nem aí E só é uma bêbada Decidam O que fazer Com os personagens E não fica jogando Várias coisas Só pra tentar Ser engraçado Porque não foi engraçado Pelo menos Nem pra mim Nem pra sala Que eu tava Eu senti Essa Esse humor Funcionando E Isso Não sei Isso me atrapalha bastante Eu gosto do personagem do Thor Os filmes Nunca foram Nossa Muito bons Mas eles tinham Uma certa construção De personagem Que você se Você Conseguia fazer Uma Uma relação Com eles Mas Nesse filme O excesso Exacerbado De humor Numa história Que não seria Muito Humorística Acaba que você Se retira Da história Completamente Você Não tá nem aí Porque não vai acontecer Nada com ninguém Nada tem peso Mesmo quem morre Whatever Então Eu achei o filme do Thor Bem Meia boca Bem Bem ruimzinho As referências São bem legais Tem o Jack Kirby As cores Os desenhos Os traços Eles aparecem A todo momento Você tem Referência Também Ao Walter Simonson E outros Atores Autores Importantes No universo Na cronologia Do Thor Mas Não é suficiente Todo mundo Já sempre fala Easter egg Não é suficiente Pra você Conquistar o leitor Easter egg Por easter egg Você lê uma enciclopédia Porque ela vai estar lá Todos Vai estar listado Todas as coisas legais Que você gosta Dos quadrinhos Ou dos filmes Tá num livro E não Simplesmente jogado Só pra ter Só pra tentar trazer O O fã Gostado Do Do filme Assim Nessa trama toda De Ragnarok Com Planeta Hulk O que eu consegui tirar Foi um Torneio dos campeões B Tipo aquelas histórias O Arif Que existem aos montes E uma ou outra Legal Mas essa é aquela Que eles querem insistir Num tom de comédia Que não tem nada a ver Com o roteiro Original E acaba sendo Quase um Enredo Do Deadpool Talvez se o Deadpool Fizesse muito mais sentido Do que uma história Totalmente A história acaba sendo Totalmente esquecível Eu acho que o melhor personagem O Mark Ruffalo Também tá muito ruim Assim Eu gosto do ator Eu gosto do Hulk A técnica Ela tá Tá legal O efeito especial Tá muito bom Tirando uma parte Lá do Thor E o Loki Com o Odin Mas os efeitos especiais Em geral Estão muito bons Mas O Mark Ruffalo Parece que Não tava afim De fazer o filme Ou Esqueceu como era o Hulk Ou simplesmente Ele tava Com uma doença enorme E esqueceu como se atua Porque não convenceu Em nada O melhor Personagem Acho que De toda a história Que eu realmente Curti Foi o Idris Elba Como o Reyndal Ele No início do filme Enquanto o Loki É o Odin Ele tinha Fugido Da Da sua Do seu papel De porteiro De De Asgard Ele tava Escondido Quem tava no lugar dele Era o Executor Que depois vai ter Que é interpretado Pelo Kyle Yurban E tem É um dos personagens Que tem mais Ambiguidade Nesse filme Mas o Reyndal Vai aparecer Depois Liderando uma Uma resistência A Hela Na verdade Salvando Vários dos Dos moradores Dos moradores Menos poderosos De Asgard Pra evitar Que eles morressem Ou evitar Que eles fossem Subjugados Então ele tem Um arco Bem Bem interessante É o personagem Que eu mais gostei Que eu mais Achei que funcionou Na história Todos os outros Eu não consegui Achei eles boos Tá acontecendo O mundo tá acabando Blá 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 Mas e daí? Tá Eu não tô nem aí O Thor não tá nem aí O Loki não tá nem aí Talvez o Loki É o que mais Esteja aí Porque ele Ele tenta sobreviver De qualquer forma Se aliando de um lado Se aliando do outro Mas isso também é cansativo Como eu já falei Então Bem É isso O Thor Ragnarok Pra mim Não funcionou Mesmo É Eu acho que a melhor coisa Do Thor Ragnarok É uma cena final Mas Pela visualidade E não pelo enredo Eu acho que não vale a pena Falar aqui Ele destrói Vários vilões Torna vilões Grandiosos Completamente Estúpidos E Os heróis também São estúpidos E os enredos Ao qual Se inspira Também se tornam estúpidos Então é um filme estúpido Eu acho que O Thor Ragnarok Está pra um Debilóide Muito bem Embora O Debilóide Dentro dos filmes De comédia Ele tem seu sentido Mas O Thor dentro dos filmes De super herói Embora eu queira Que a Marvel Trabalhe com Gêneros Se for fazer um filme Do Thor De comédia Que faça logo Um filme Do Thor O Sapo E não Ragnarok Com Planeta Hulk Pra acabar Com as duas Grandes histórias Que poderiam ser Desenvolvidas Então é isso Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem aqui O que vocês acharam Do Thor Ragnarok Se vocês gostaram Se não gostaram Contrapoiam Minha As As minhas Interpretações As minhas ideias Que eu apresentei aqui Pra ver uma outra Uma outra Interpretação Do filme Essa foi a minha Eu quero saber a de vocês E a gente se vê No próximo vídeo Bons filmes Bons filmes